Oi gente, eu também vou jogar esse jogo, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá Ok E aí E aí E aí E aí E aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui eu adoro Vamos lá tirar o copitinho, vamos comprar outro Pronto Galera, meu jogo tá travando Amei demais, velho, eu tô deixando muito chato Amei um pouco Nossa, agora chega, anda pra lá Não, por que tem que ir pra madrinha? Amei um pouco, não é, mãe 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 Amei, vai tá travando o meu outro não, mãe Pega-te Amei, vai com o peda que eu faço a prova do ponto Ué E volta o Tiago Martins 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Danilo é o Brasil de Pelotas. Vamos lá. Aff, mano. Olha esse Google, hein. Meu Deus, Google chato, hein. Eu já desinstalei o Google. Não tá dando certo. Vai lá. Meu jogo tá travando, gente. O outro só que a gente tá travando, a gente já volta. Pronto, desbugou. Pronto. Cala a bolsa, cala a bolsa, mamãe, mamãe. Pronto. Comprei o Hilton. Agora eu vou comprar mais um. E vender mais um. Tira esse cara. Morreu. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho dois cabelos. Você tem? Tenho. Eu tenho também. Fala. Vamos lá. Eu tenho também. Eu tenho também. Mais um. Comprei mais um. Eu vou te contar. Eu tenho também. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu tenho dois cabelos. Você tem? Fala. Eu tenho dois cabelos. Você tem? Fala. Tenho dois cabelos. Você tem? E aí, você tem? Tem? Não. Eu tô forte, não. Ok. Vamos ver, mamãe. É legal. 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 O time tá bom. Tipo. Hum. O que é que é que faz, Beto? Oi. Vamos jogar um dos? Não, Beto. Eu tô gravando um vídeo. Gente, meu vídeo tá acabando. Tchau.